Caxias Caxias Dá, 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 dá Dá, dá, dá Delizinho Vai pro trono Me leva se eu vou com você Cortam as cinas Off Modernas Olha um cassivo no ar Caxias Eu tenho querer Grande Rio, vai pro trono Me leva que eu vou com você Coloca a mozinha de uma carga Olhe o caixinho do ar As tiras, eu peguei Grande Rio, vai pro trono Me leva que eu vou com o velho guerreiro Velho guerreiro Solte-me o santo de pé A ditadura de mulher Coloca a televisão É bom lei da comunicação E comunica não se sofrido e canta Mas com que calha de bobojão Deixa a loucura eu já era tropical Alô, alô, nelejinha Aquele abraço roda a mozinha vida Tá tudo bem Alô, prazer, você quer ir pra calhão O que é que vem? É a prova aí, vem Alô, alô, nelejinha Aquele abraço roda a mozinha vida Tá tudo bem Alô, prazer, você quer ir pra calhão O que é que vem? É a prova aí, vem O homem da tribo O meu castigo é o patinário Alô, prazer, você quer ir pra calhão É um cara bonita e o papo O meu castigo é? A minhaه quinta é D' mua O meu castigo é o casilhão Até o que é que vem? Ele fez pra calhão Me leva com a boca Os meu castigo é Caxias Eu tenho que querer E o pai do braço roda a mozinhaards E o cara no meu castigo é? O meu castigo é o casilhão Eu tenho que querer Quando whenue Você quer ir pra calhão Eu te disse A loucação Agora com a gente aqui Eu só tenho um pedido a fazer Eu só tenho um pedido a fazer Vamos matar o tempo todo Vamos largar o som pra vocês Quem vai cantar é Cacinha Quem vai cantar é Cacinha Já disseram o meu respeito, com licença A alegria, a alegria, a alegria, a alegria, a peraça A alegria, os compositores, pacíficos, ameaçados, harmonia Bateria, meu chão de novo, nosso cantor, meu santinho, meu respeito Eu te disse Eu te disse A louca de rio Cacinha Quando assim ele tocar, a nossa tola já tá Vai pelo cloro, ela vai Vem voar, dá um pouco recolá Eu vou brilhar na TV, ouvi de novo dizer Matelazinha, Matelazinha Vai começar mais um castigo no chagrinha Matelazinha, Matelazinha A grande rio é um castigo no chão O chão terminou O chão tirou os peixes do meu povo O prazer social, ao longo do meu coração A grande rio é um castigo no chão Caminhando e cantando, chequendo a caixão Com o pé do meu povo, o chão que tá ali só Eu vou brilhar, eu te confundi, te augusti Matelazinha, Matelazinha E eu quero ser um castigo no chão O palio é brisa, eu quero não vai Quando assim ele sobe, eu quero falar da Se eu não me deixou, deixa pra lá E eu quero ser um castigo no chão O palio é brisa, eu quero não vai Quero ver no serviço, quero já cantar, que é o meu show, seja o seu celular. Vivo falar essa mágica, porque é que o brilho da televisão. Mais oito astronautes, jogando valores, a luta, pelos partidores. Minha folha, a folha diva, desabrochou, já queria falar que o machismo é o sucesso. Minha folha, a folha diva, desabrochou, já queria falar que o machismo é o sucesso. Mas vai ao outro mundo do chino, nós temos essa gente, não vem. Vão me acabar, o galo da América da Béria, quando os filhos me tocam, a nossa calma, vai para os seus pais, quero ver o meu show, o meu show, o meu show. Eu vou me arrepender, ouvi de novo dizer. Votê a gira, votê a gira, acontece a mais um castigo do sangria. Votê a gira, votê a gira, a grande rio é um castigo do sangria. Eu te disse. Votê a gira, 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 votê a gira. Para amanhã, para o grande milhinho, para o trono, e não é que eu vou com você. Toca a mozina e boca, olha o cachinho lá, cachinhas, meu bem, bebê. Grande milhinho, para o trono, me lembra que eu vou com você. Toca a mozina e boca, olha o cachinho lá, cachinhas, meu bem, bebê. Grande milhinho, para o trono, me lembra que eu vou com você. Vem o guerreiro, vem o guerreiro, sou de pessoa, vou dizer que a cidade está tudo a Deus. O raio, na televisão, jogou o leito a comunicação. E comunica, não se dupe, que canta, a publicária do novo jornal. Deixa a loucura, alegria, alô, a dozezinha. Aqui na casa, na roda e na vida, está tudo bem. A luta, 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 a luta. O que é que tem? A vida é o meu dia que vai terminar E faz graça a nossa hora Daí fora a gente ia brigar Tempo que irá virar com o seu sorriso E abaixando o seu sonho Ele é meu, você mexer A passarela em seu turno de prazer Coloca a dança na invocada Ouve um cachimbo lá Caxias, meu bem-viver Grande rio, vai pro gol Me leva, me leva que eu vou com você Coloca a dança na invocada Ouve um cachimbo lá Caxias, meu bem-viver Grande rio, vai pro gol Me leva, me leva que eu vou com você Velho guerreiro, velho guerreiro Caxias, meu bem-viver A vida é a ditadura que ela é Coloca a televisão Chegou lá e na voz de caixão E quando ele já não se subida e canta A sua picada do louco de avão Nesta louco é A sua motelizinha Aquele abraço A sua motelizinha Tá tudo bem A sua motelizinha A sua motelizinha É uma motelizinha A sua motelizinha Aquele abraço O padrôzinho E a pizza Tá tudo bem A sua motelizinha Vou mexer A minha motelizinha Nesta louco é O que que tem? Ele é necê O meu bairro O meu cachimbo lá Eu não achei bem Fadilado Boletas de espécie, caralhas a cortar A voz de uma caixa de razão E desvalhar pra fazer a vida A vida é a utopia que vai terminar Quem faz essa dançada Vai embora sem se aplicar Reprimiando o ar, pois o sonho É a paixão do seu sonho E de ver você vencer A paixão é uma alegria A voz de uma imocada Vai embora sem se aplicar As vias também querer Grande rio, vai no trono E leva que eu morro A voz de uma imocada Vai embora sem se aplicar As vias também querer Grande rio, vai no trono E leva que eu morro Velho, velho, velho Velho, velho Hoje, nós ingressando de pé A vida, a ditadura, velho O rato da televisão É colorena a publicação O rio que é o rio que canta A cruz de canha de novo a gerar Deixa a dor do páscoa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Velho, velho, velho Velho, velho, velho Aquele abraço O rio da loja viva Viva, 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 viva Está tudo bem Alô, caquinha, doce Esquenho, viva, viva O que que tem? Ele é meu, velho A doa, doce Velho, velho Aquele abraço O rio da loja viva Está tudo bem Alô, caquinha, doce Esquenho, viva, viva O que que tem? Ele é meu, velho Olha o castigo Quando o castigo imaginaram Valeu, olha o balanço Valeu, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora o choro da matriação E o que parece o trabalho de você A vida, a vida Eu tô feia que vai terminar Tem que fazer essa manchola Vai embora sem se reciclar Música Guilherme, 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 Guilherme Não te diz! Não te diz! Que vontade de cantar! Caixinha! Canta Caixinha! Canta Caixinha! Canta Grande Vila! Canta Caixinha! Caramba! Tudo foi! Guilherme, 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 Guilherme A passadora canta, vai para o clonofar Regulando o mundo retomar Eu vou virar no TV, ouve de novo dizer Guilherme, Guilherme, Guilherme U Like ouve de Moe e Victoria zaten do Cabrinha Pagão de Rio Pagão de Rio pearl takara des economicistas Tendo açúcar R gratitude Guilherme, Guilherme, Guilherme Forno de 틈, com as Gef poderia Joaquinha e Guilherme dez morre na plateira Música Música Vamos ver a sorrir, que a mulher vai cantar Se a Maria, o João, deixa pra lá E a Maria, o João, não te diz, não te diz Vamos ver a sua vida, o Senhor, não te diz Vamos ver a sua vida, que a mulher vai cantar Se a Maria, o João, deixa pra lá E por falar em saudade, o grego e o grego da guerra de João As fotos do rádio, eu quero amores A luta, não nos bate os olhos E a flor brilha, a flor vazia Dizendo o chão, já queira Glorada que batiz o meu sucesso Só lembro de vocês, eu me despeço Só lembro de barato, vai que me abraço Mas se fio, mas não é o olho Hoje eu tenho o olho, eu tenho o olho Eu tenho o olho, eu tenho o chão, já queira Vão a cala, vai que me abraço Quando a senhora me toca, a nossa flora me toca Vai dar o plano, não fala E agora no ar, vamos, 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 vamos Eu vou ganhar a verdade, o que te vamos dizer O que é nesse milhão, o que é nesse milhão Mas quando a senhora julga-se, eu não só queria Mas quando a senhora julga-se, eu não só queria Se a senhora julga, o seu novo marinho Só gar 세 Amém. 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 Eu te disse, caramba, o Rio de Janeiro!